Fala corredores, tudo bem? Já estão acompanhando as postagens do Instagram que eu estou usando essas meias aqui, ó. Ricam, ó. Aproveitei que está tendo uma feira de uma corrida aqui no Rio hoje para poder mostrar a variedade de meias que tem. E algumas, inclusive, já estou testando. E vocês vão acompanhando também tudo o que está rolando aqui. Ó, tem noção da quantidade? Tudo isso aqui é meia. Tem meia curta, meia longa. Meias, vamos dizer que é o pé um pouco maior, não é masculino, né? E tem as cores também diferenciadas, ó, os pés um pouco menores, como se fossem as femininas, mas não é feminina, né? Tem de bike, tem de corrida. Simone, me explica aqui um pouquinho o que a gente tem para a galera que quer comprar qualquer tipo de meia. Vamos lá, uma meia, todas aqui são de performance, certo? Todas são de performance, todas são de poliamida, próprias para qualquer atividade física, porque elas mantêm o pé mais sequinho, que evita a bolha. Então, a gente tem como característica as de compressão, que auxiliam no retorno sanguíneo. Aí eu vou ter as de cano longo, a cano médio e as sapatilhas. Todas estabilizam, a cano longo estabiliza a panturrilha. As sapatilhas, elas têm a finalidade de auxiliar no retorno sanguíneo, consequentemente evita a câimbra, tá? Aí eu tenho as duplas, que elas evitam bolhas. Como se fossem dois pares, não é isso? Uma fica igual uma luta no pé, outra faz um atrito no tênis, que faz com que evitem a bolha. Não é uma meia que não faça a bolha definitivamente, mas elas evitam, na maior parte das vezes, elas evitam a bolha. Porque elas evitam o atrito da meia na pele. Certo. Aí eu tenho a dupla, essa... Essa aqui, ó, essa que eu estou vendo de cara, essa aí, inclusive, é a meia que eu usei na muralha. Quando eu parei para poder mostrar, olha que bacana. Muita gente me perguntou, ela é como se fosse dois pares de meia aqui só. Aqui a parte do pé, ó. Mesmo. Tá vendo? Daqui para frente, como se fosse dois pares. Ela deixa estabilizado. Não é como se fosse uma tornozeleira. Vira para cá, a claridade está aqui na melhor. Não é como se fosse uma tornozeleira, tá? Mas ela te dá uma estabilidade melhor. Então, se você quer fazer corrida de descida, como a Muralha, por exemplo, corrida de subida, como a Uphill, é uma boa pedida. Porque ela segura o seu pé ali, evita que você fique aquele movimento um pouco mais largo. Prova de montanha, você que gosta de meia curta, prova de montanha, geralmente a gente corta um pé um pouco maior. Mas gosta de montanha e gosta de meia curtinha? Essa é uma boa pedida, ó. Essa é uma... Inclusive, essa daqui é lançamento. Lançamento, né? É. Todas essas meias aqui estão no site da Ricão. Isso. Inclusive, é só você usar o nosso cupom aqui, ó. Silvio10, tem 10% de desconto em todo o site. Isso aí. Tudo aqui é lançamento, né? É, a maioria está sendo lançamento. Olha só, então é tudo fresquinho. E, ó, não para, ó. O pessoal está comprando, né? Então, vamos comprar bastante. Tem bastante meia. Vamos mostrar para vocês, então, alguns modelos. Inclusive, esse que está no meu pé agora, ó. Que é uma meia mais comemorativa. É uma meia para você poder passear no dia a dia. Não é muito para você poder correr nas suas provas de performance. Mas é uma meia já, tá vendo? É uma meia de microfibra. Ó, vou mostrar o meu pé. Para não falar que é mentira. Aqui. Não tem vez... Ó, pessoal que gosta de meia colorida. Umas meias diferentes, tá vendo? Tipo a meia do vovô. Aí, agora, vamos aumentar um pouquinho, ó. Algumas meias. Essa aqui é meia de bike, tá vendo? A meia de bike tem que ser cano médio. Não pode ser a meia escondendo a canela. Não sei porquê, né? Refletiva. Ó, tem também... Aí, refletiva? Pô, bacana, tá vendo? Para poder fazer noturno. Eu vou levar uma dessa aqui, com certeza. É aqui, só da mulherada, ó. Umas cores diferentes. A mulherada é uma das do chapéu, que é pequeno. É, o pessoal do chapéu é pequeno também. Eu vou levar uma meia rosa, com certeza. Que eu também uso meia rosa. Não tem esse problema de cor, não. Ó, aqui são as meias de cano um pouco mais longo e cano médio. Essa aqui eu tenho em casa. Já usei, gostei muito. Essa aqui também, ó. Inclusive, essa aqui eu tava correndo a... Eu sempre caímos do frio com essa meia aqui. Gostei muito. Tem também as estradinhas. Serve tanto pra corrida quanto pra bike. E me explica uma coisa. Qual que é a diferença da meia de Emana aqui, que eu tô vendo? Emana é uma tecnologia a mais do que o fio Amine. Na verdade, a maior tecnologia que tem fio de compressão é o fio de Emana. Transforma calor e energia. Reduz a fadiga. Mas a compressão é a mesma do fio Amine. É uma tecnologia a mais. É a maior. É a mesma de outras marcas mais famosas. É o mesmo fio... A Emana, então, seria o top do top? Isso. Top de... Que coisa chique, hein? Eu tenho medo de Emana também em casa, ó. Tem aqui Manguito também. Manguito interessante, fez falta lá na muralha. Muito frio. As cores tradicionais que a gente tá vendo, ó. Também de compressão. Cano médio. Ó, tá vendo o tamanho dela? É 42. 45. O pessoal fica aos 45, vai servir. Aí agora vamos pra aquelas meias um pouco curtinhas. É que eu uso no dia a dia. As meias um pouco mais curtas, ó. Que é aquela meia que a gente chama de invisível. Olha como é que ela é fininha. E aí a compressão dela é aqui no peito do pé. Que ela é de dry fill. Tá vendo? Essa aqui já é de poliamida. Bem fininha também. Também é curtinha. Pega ali no peito do pé. Eu tenho uma dessa aqui que eu usei ela essa semana. Muito confortável, ó. Galera que tem o peito do pé um pouco mais alto. Tá aí uma boa pedida. Evita muita bolha. Também aqui mais de poliamida. Tem várias cores e vários tipos, né? Meia que não acaba mais. E continuando aqui já são as de performance já. A compressão, tá vendo? A compressão mais conhecida. Essa aqui é a mesma meia que eu mostrei lá. Só que ela é que vai até o joelho. A meia comprida, na verdade, né? Aqui também tem outras estampas diferentes. Aqui também tem a tampa do cachorro. Olha o canelito. Eu vou levar um canelito. Eu tô precisando de um canelito. Para os meus pós-provas. Que eu uso muito para poder fazer a recuperação pós-prova. Aí. A pretinha também básica. Ah, tá vendo? Eu não gosto de... Não só das coloridas. Também tem a pretinha básica. E continuando também aqui, ó. Eu gosto muito dessas cores. Essas cores bem gritantes. Rosa. Fluor, né? Isso. É fluor. Olha, eu esqueci o nome. Eu gosto de cor assim. Meus amigos e minhas amigas. Então. Tá mostrado para vocês. Tem as meias. Curtas meias. Médias. Meias longas. Tem para todo o gosto. É só você procurar o site da Ricam. Tá aqui embaixo, ó. Acompanha aqui no nosso canal. Eu tô usando sempre. Eu sou um dos embaixadores da marca. Vou continuar mostrando. Não uso coisa que eu não gosto. Realmente o produto é bom. Fabricado lá na minha querida Juiz de Fora. Alô, Minas Gerais. Aquele abraço. Gosto muito das meias. Eu vou continuar mostrando para vocês aqui. E em breve tem mais sorteio. Gostou? Acesse o site. Use o cupom Silvio10. Tem 10% de desconto para comprar no site. Inclusive, como hoje aqui é uma feira. Tem uma corrida que tá acontecendo aqui no Rio. Tem feiras em várias cores ao longo do Brasil. Então você consegue comprar também nas feiras. E de vez em quando tem as promoções lá. Então acompanha. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com as amigas também que querem meias bacanas. Que evitam bolha. Evitam aquele atrito. Que desconforto. Meia boa. Produto bom. Indica para ele. Indica para ela. Quem sabe não vai comprar e vai usar. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Siga o Instagram da Ricam. Para poder acompanhar onde a Ricam vai estar aí ao longo do Brasil. Tem muita feira em prova grande que eles vão estar no Nordeste. Alô Nordeste. Vão estar aí em breve também. Eu tô tentando falar com eles para levar uma prova lá no Sul que eu vou em breve. Se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos mostrando novidades da corrida. Produtos como esse. Se inscreveu no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Se inscreveu em primeira mão. E não perde conteúdo. Certo? Simone, brigadão, hein? Brigadão, sempre. Convido a galera para poder acompanhar você nas próximas provas, ó. Brigadão. Volte sempre. Boas vendas. Obrigado. Obrigado.